Madrigal, 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 sempre. Senhor, escute agora, meu Deus, o clamor do Teu povo. Eu sei, meu Deus, que o Teu povo clama a Ti, meu Deus. Se porventura, meu Deus, o Senhor não agir, a vergonha será nossa. Por ser uma nação que não correspondeu conforme o Senhor desejaria que correspondesse. Mas se acontecer, se acontecer o milagre como a igreja está esperando. Senhor, todas as nações saberão. Um Deus que responde, um povo que clama. Toda a nação saberá que o Senhor é o Deus. O Deus, o Deus dos deuses, aquele mesmo que abriu o mar, aquele mesmo que fez cair maná no deserto, a água da rocha, sair no meio de um deserto. Este Deus que será glorificado. Dê mais uma oportunidade para esta nação, Senhor. Dê mais uma oportunidade para esta geração. Esta geração que tem falhado. Esta geração que não tem correspondido como igreja. Temos lotado nossos templos de pessoas. Mas, às vezes, pessoas sem compromisso. Dê uma oportunidade para nós como igreja, uma vez mais, Senhor. Dê uma oportunidade, Senhor, uma vez mais, para este povo. Eles irão reconhecer que não há outro meio de serviço. E não está diante de Ti, meu Pai. Ajuda. Ajuda, meu Deus. Ajuda este povo. Ajuda-nos. Saia no dia de hoje. E veja mais de 300 mil pessoas, meu Pai. Que têm sido ceifados em todo o mundo. São pessoas, meu Deus. Que têm tido a oportunidade de seus corpos serem velados pelas suas famílias. São pais que cuidaram tanto dos seus filhos. E os seus corpos foram lançados em covas. Sentem a presença de seus familiares. Escuta, meu Pai. O Teu povo que clama por misericórdia. Não entra, meu Pai, em contenda. Senhor, porque a sombra da Tua ira nos destrói. Não entra, meu Pai, com a Tua ira contra nós. Pelo amor da Tua misericórdia, lembra de nós. Como Tua igreja. Como a nação que Te serve. Lembra da promessa que fizeste. Que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome. E nós estamos chamando pelo Teu nome. A nossa nação brasileira clama por Ti. Clamamos pelo Senhor, meu Pai. Invocamos pelo Teu nome. Então todos saberão que há um Deus. Que livra o Teu povo. Como livrou no passado. Este Deus ainda está vivo. E reinará para todos sempre. Escuta o clamor do Leste, do Oeste, do Norte, do Sul. O clamor que o Teu povo está fazendo nesta manhã. E eu sei, meu Deus, que quando cessarmos o dia de hoje. O mundo terá uma notícia. As nações saberão que o Senhor está no meio da igreja. E a congregação do Senhor será visto como uma igreja que tem um Deus. Então responde pelo amor da Tua misericórdia e faça segundo a Tua vontade. Quero pedir humildemente ao Senhor, meu Pai. Que não faça apenas a minha vontade. A vontade dos meus companheiros, pastores, bispos, apóstolos, membros, cooperadores. Enfim, Senhor, mas a Tua vontade deve prevalecer. Prevalecer, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai. E o Pai cuida do bem-estar dos seus filhos. Senhor, assim como nós estamos tirando esta máscara. Que caia esse espírito da morte. Que paralise agora esse espírito de morte. Ah, Senhor. Eu sei que a nossa nação. Saberá mais uma vez. Que temos que melhorar como igreja. Melhorarmos como gente. Melhorarmos como Estado. Melhorarmos como família. E nós, parcedotes. Temos que melhorarmos como líderes, como pastores. Que o nosso templo, Senhor, não venha simplesmente estar cheio. De pessoas. Mas sem compromisso contigo, Senhor. A ira do Senhor acendeu sobre a terra. Zombarmos, escarneceram do Teu nome. O Senhor já tinha nos avisado. O Senhor já tinha avisado. Que do Senhor ninguém se zomba. Tem misericórdia, bondoso Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho. Ao Espírito Santo. Olá, meus irmãos. Que bom tê-los conosco nesta manhã. Vai entrando agora aí na sua casa. Vai dando um look aí. Vai dando um alô. Vai curtindo. Vai compartilhando. Deu-se o início ao jejum. Vamos ver quem já está conosco aí. Pastor Lucas. Muita gente já entrando. Olha. Hoje Deus tem algo para a nação brasileira. Hoje Deus tem algo para as Américas. Hoje Deus tem algo para a sua vida. Vamos ver quem já está conosco aí, pastor Lucas. Está conosco, bispo. A nossa irmã Elisângela. A irmã Ilziane Santos. Também está por aqui. Gabriel Oliveira do Reis. Pastor Geraldinho. Pastor Geraldinho. Eita glória a Deus. Eu quero agora nesse exato momento. Os meus companheiros de guerra. Soldado combatente do reino. Manda uma mensagem aqui agora. Para estimular este povo que está no jejum. Você que é um líder, é um pastor, um missionário. Manda uma mensagem. Já muita gente mandando mensagem. Vamos ver quais são as mensagens que estão chegando aí, pastor Lucas. A irmã Elisângela está dizendo a paz do Senhor Jesus, bispo. Ó meu Deus, sara essa nação. E Ziane Santos, sara a Deus nossa terra. Elisângela cumprimenta dizendo o Senhor Jesus. Estamos neste momento clamando, meu Pai, por sua misericórdia. Sara, meu Deus, nossa terra. Eu creio, Jesus. Gabriel está dizendo glória a Deus. Sonora Marli está dizendo glória a Deus. Aleluia a Deus maravilhoso. Maravilhoso. Osvaldo está dizendo paz, pastor. É o irmão Osvaldo. Missionário Amali, Deus é fiel. Vanil Pereira está dizendo glória a Deus. Elisângela, paz do Senhor, pastor Lucas. Esse é o povo, bispo, que já está comentando. Marina José. Glória ao nome do Senhor. Estamos juntos, bispo. Meu Deus do céu. Já muita gente já ligando o pastor Lucas. Vê mais alguém aí, pastor Lucas. Nós vamos colocar alguns pastores aqui ao vivo. Vai mandando aí, minha gente, a sua mensagem. Estamos diretamente aqui do altar da Igreja Chama Missionária. no grande jejum. Esse jejum é nível mundial. Onde nós atendemos aí a solicitação da nossa autoridade maior, da nossa pátria. onde está reunido todas as igrejas, clamando ao Senhor. E eu sei que Deus tem algo lindo para fazer, pastor Lucas, no meio desta igreja. E ali está alguns irmãos ali, jejumando. Mostra lá, pastor Lucas, não é um culto, mas é exatamente, exatamente, um clamor ao nosso Deus. Gente, obrigado você, meu irmão, minha irmã, que está jejuando conosco. Obrigado você que está em jejum conosco. Você vai mandando a sua mensagem aqui. E vai deixando então, o seu alô. Como está o seu jejum aí? Que tal agora você mandar uma mensagem e dizer, em quantas pessoas vocês estão reunidas aí na sua casa? Papai, mamãe, filhos, jejuando. Glória a Deus. Eu vou colocar já, já o pastor Olavo. Pastor Olavo. Está me ouvindo, pastor Olavo? Eu já vou colocar o senhor ao vivo aqui, está bom, pastor? Muito bem, nós estamos aqui com o pastor Olavo. Pastor Olavo, como é que está o jejum aí, companheiro? Graças a Deus, Pai do Senhor, Espírito Santo e Deus, estamos nós naquele propósito vivo e eficaz a Deus. Já estamos a semana inteira se preparando e esse dia de hoje escolhemos especificamente para nós clamarmos pela nossa nação. Temos certeza que Deus escolheu esse dia de hoje para um grande sucesso, para um grande projeto na Terra. Hoje a família, a minha família hoje está voltada para Deus nesse jejum e a igreja do Senhor, Deus colocou aqui na região de Moreninha, Deus colocou o dia especial para nós estarmos nesse projeto divino com Deus. Que Deus abençoe, pastor Olavo. Então, bom jejum aí para toda a nossa gente aí, está bom, meu irmão? Com certeza, Deus abençoe também aí a todo povo de Deus, da chão missionária. Então, nesse projeto com Deus, que temos certeza que o cântico da vitória já chega na sequência. Amém. Muito bem, meus irmãos. Estamos aqui, novamente. O grande jejum. Deus, Sara, a nossa terra. Eu quero que você agora, que está em jejum, orando aí na sua casa. Tenha fé no bom Jesus da Galileia. Porque por esses dias nós teremos notícia boa. Por esses dias nós teremos... Escuta bem, olha só. Por esses dias, depois que terminarmos este jejum. Nós teremos notícia que vai sacudir o planeta. Porque todas as vezes que Deus deu ordem para o seu povo clamar. O Senhor Deus mandou resposta para o seu povo. E hoje, nesse exato momento, nós estamos aqui. E junto conosco, todo o Brasil. Todo o Brasil. Clamando a Deus, neste grande jejum. O Brasil será outro, a partir do dia de hoje. A nação brasileira, a nação paraguaia, toda a nossa irmandade, recebeu o comunicado do próprio Espírito Santo para reunir e fazer um dia de jejum. E hoje nós estamos aqui. Vai mandando a sua mensagem. Pastor Lucas, vamos ver quem é que está mandando mensagem de autoestima aí para o povo. Quem está no jejum conosco aí. Vamos ver quem está no jejum conosco aí. O povo de Deus, do leste, do oeste. Aonde estiver agora. Dê um toque aí dizendo, eu estou em jejum. Vamos ver quem está aí, pastor Lucas. Lucimar Ortiz está dizendo, Deus irá fazer o impossível. É verdade, Lucimar Ortiz. Isso, Ortiz. É, Deus irá fazer o impossível. Elisângela Góes, é isso? Isso, está dizendo, Pai querido, nós cremos em ti, meu Deus. Eita, Deus poderoso. Quem mais outro? Geroni. Geroni. Reis, a paz do Senhor, estamos juntos. Está em jejum aí, irmã Geroni. Todo mundo deixou hoje o tererézinho, deixou o cafezinho, o bolo de queijo, o pãozinho com manteiga, com ovo dentro. Agora é hora de nós clamarmos o Senhor. Quem mais chega aí? Missionária Rosimeire está dizendo a paz do Senhor, bispo. Paz do Senhor, missionária. Deixa um abraço aí para toda a família. Eliade da Silva, estamos juntos, bispo. Está no jejum aí, irmã Eliade da Silva. Muito bem, minha filha. Quem mais chega aí? Maria Carvalho, glória a Deus, Deus é fiel. Deus é fiel, irmã Maria, aleluia. A Diacrônica Elisângeles está complementando aqui, Deus abençoe nossa liderança. Amém, Deus abençoe as nossas lideranças, tanto elas civis, militares, eclesiástica, autoridade política. Que Deus venha abençoar nesta era tão dramática que nós estamos atravessando. E hoje, hoje o povo de Deus declara isso. Olha, minha gente, que coisa linda. Algum tempo atrás, houve um barulho de glória, onde os pregadores diziam assim, ó. Quem vive, lembra? Aí o povo gritava bem alto, Jesus. Aí o pregador dizia, ao seu nome. O povo gritava, glória. E aí, hoje, nós lembramos esse aqui. E, alguns anos atrás, escrevia-se, o Brasil é de Jesus. Aí a igreja gritava lá atrás, o povo de Deus declara isto. Hã? Que tal agora? Eu vou gritar bem alto aqui pra vocês. O Brasil é de Jesus. Manda um ok dizendo, nós declaramos isto. Isto. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Sonarabarli está dizendo, glória a Deus, Senhor, cura a nossa terra. Pai, eu creio no milagre. Vamos nos unir numa só fé, num só jejum, pela nossa nação. Glória a Deus. Numa só fé, numa só nação. Solzinha Abreu está dizendo, a paz do Senhor, Deus é fiel. Acho que é Solzinha lá de Cuiabá, hein? Se não me falha a memória. Deus te abençoe. Toda a irmandade aí na capital de Cuiabá. Seja a capital do Mato Grosso, a grande Cuiabá. E eu estou informado que aí o povo vão estar em jejum também. Quem mais aí, Pastor Lucas? Sônia Regina, estamos juntos nessa batalha. Oi, irmã Sônia. Que bom saber que nós não estamos sozinhos. Temos guerreira como a senhora, como você, nesta batalha. Quem mais aí, Pastor Lucas? Camila Teixeira. Paz, Bispo. Paz. Clarice Pereira. Deus é fiel. Eita, Deus. Olha o povo. Acordando o povo. Acordando o povo. O galinho Garnizé já tocou. A trombeta dizendo, é hora de acordar aí. O cachorro já latiu aí, dizendo, vamos todo mundo jejumar. Isto, minha gente. A criancinha lá no berço já deu o primeiro grito. Acorda, mãezinha. Hoje é o dia do jejum. Hoje esta nação será impactada pelo nosso Deus. Quem mais chega aí, Pastor Lucas? Lucimeiro e Gonçalves, ok. Nós declaramos isso. Aleluia. Geronim, nós declaramos isso. Aleluia. Santa Paz, Elisângela, estamos aqui, Bispo, em uma só fé, eu, minha mãe, missionária Rosinha, evangelista Marlo, estamos clamando ao Senhor Jesus. A diaconisa, a mãezinha dela, é isso? Isso. O evangelista Marlo, é isso aí. Está declarando que é clamando ao Senhor em jejum. O jejum, o jejum, o jejum, minha gente, é puro, viu? O jejum você vai deixar, não vai beber água, é. Você não vai comer, é. Você não vai beber tereré, é. Você vai ficar em jejum até a hora que você aguentar. Tá? Até a hora que você suportar. E, com propósito, o propósito desse jejum é, Deus, aniquila a morte. Ô, minha gente. Mais de 300 mil pessoas já foram ceifadas. São pais sendo jogados nas valas. Sem ter o direito dos filhos chorar. A morte do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Foi por isso, então, que o Brasil e grande...